Olá, meus amores! Sejam todos, todos bem-vindos ao Adoradores do Tarot, Maria Navalha. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Muito prazer, meu nome é Regiane. Sejam todos, todos bem-vindos no fundo do meu coração. Axé, meus amores. Vamos lá? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Gratidão, gratidão, gratidão. Vida nos surpreenda. Eita, 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 meus amores. Fiquei em falta com vocês esse final de semana. Precisava descansar um pouco, né? Então, eu fiquei em falta com vocês esse final de semana. Fui cuidando do meu olhinho e do meu olho também, né, meus amores? Que ele tava lacrimejando muito, mas agora, graças a Deus, já tá bem melhor, né? Mas vamos lá? Vamos saber o que aconteceu esse final de semana lá com o casalzinho? Vamos saber se deu briga, se teve reconciliação, se teve tiro, porrada e bomba. Vamos lá saber? Escolham pelos montinhos. Primeiro montinho aqui com o ursinho, com o cigano Vladimir e segundo montinho aqui com o Buda, com a cigana Maria Rosa. Escolham os montinhos de vocês. Lembrando sempre que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Possa não ressoar com todo mundo. O que não ressoar, solta pro universo ou deixe de recados pros amiguinhos do lado, tá? Minha agenda está aberta pra consultas e pra trabalhos, tá, meus amores? É só vocês me chamarem pelo WhatsApp que eu deixo no tema do vídeo, tá bom? Uma pergunta é R$25,00. Cinco perguntas ainda continuam na promoção, meus amores, de R$70,00, tá bom? São quatro perguntas por R$15,00 cada uma e a última sai por R$10,00. É uma promoção super legal pra quem quer saber mais alguma coisa, mais do que uma pergunta, né? Me sigam lá pelo Instagram, arroba adoradores.tarot e no TikTok, arroba adoradores underline tarot, tá? Estou fazendo lives, meus amores, mas eu aviso vocês, tá? Quando eu fizer live, eu aviso vocês antes, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores. Eita, lelê! Traga a rival, ursia de cruz aqui pra mesa. Vamos trabalhar a lei da atração. Vamos começar aqui com ursinho, com o cigano Vladimir. Eita, eita, eita. Vamos limpar aqui. Vamos lá, meus amores. Peço licença agora o anjo da gorda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui e toda a egrégora cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Eita, eita, eita. São, sim, três horas agora, né, meus amores? É agora que está tendo eclipse, né? Ia começar acho que as três horas, se eu não me engano, meus amores. Levem o pensamento de vocês aqui pro céu. Façam pedidos. Aproveita, meus amores, aproveitem, tá? Eu também já estou fazendo os meus aqui. É. Gratidão, gratidão, gratidão. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Vida não surpreenda. Axé. Vamos lá, meus amores. Eita, eita, eita. O que tchau, oriô? Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa-fé. Traga o ser de cruz de vocês aqui. Fala o nome dele, fala o nome dela. Traga a rival também, ou o rival. Fala o nome deles. Se vocês não sabem com quem o ser de cruz está, só pensa que está com alguém. Vamos lá? O tchau, oriô? Salve, salve, salve. Axé. Eita, peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Isso. Meus amores, olha, eu poderia até falar pra vocês aqui, tá? Que teve uma separação, mas eu tô vendo uma volta aqui. Olha, alguém tá com dó de alguém aqui, tá? Ou possa ser o ser a ser de cruz de vocês, ou a rival ou rival. Porque eu tô vendo aqui o caixão e a árvore, tá? Aqui me traz alguém doente. Aqui me traz alguém doente. Uma pessoa que não está bem. Porque o caixão me traz o balô aí, meus amores. Me traz final de ciclo, mas também começo de ciclo. Tá? Então, aqui teve o final de ciclo. E a árvore me traz saúde. Então, aqui, esse final de semana, teve alguém doente aqui. Tá? E o ser de cruz, se cruzou, ou a rival ou a rival, não sei. Ó, a criança e os caminhos. Voltou pros caminhos. Teve uma reconciliação aqui. Só que pelo jeito que eu tô vendo aqui, os amores. Deixa eu tirar o anel aqui. Tá me machucando. Pelo que eu vejo aqui, ainda não é aquela reconciliação total. Sabe? É alguém que falando assim, olha. Enquanto você estiver doente, eu fico aqui com você. Até você melhorar, eu fico aqui com você. Mas, por uma dó. Sabe? É aquele negócio. Olha. Você não tá bem agora? Eu vou te fazendo companhia. Eu vou te ajudando de algum jeito. Mas, pra trazer mais uma harmonia. Uma paz. Tá? Agora, eu quero saber aqui, quem é que está doente. Vamos lá. Quem tá aqui por dó também, né? Então, vamos aqui tirar a energia do ser a ser de cruz de vocês. Fale o nome dele, fale o nome dela. E traga essa pessoa aqui pra mesa. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Pá. Gratidão, gratidão. Axé. Salve, salve, salve. E as cartas não tô nem nem corta. Vamos lá. A energia do ser de cruz de vocês. Gratidão, gratidão. A energia dele. Vamos tirar a energia do rival e da rival. Traga o rival e a rival aqui pra mesa. Quando eu faço assim, quando eu não quero que nenhuma vire. Quando eu quero que vire, elas não virem. Quando eu não quero, elas viram. Eita, tá difícil essas cartas, hein? Espiritualidade, ajuda aí, né? Energia da rival, do rival. Agora, vamos tirar a energia do casal aqui. Gratidão. E a energia do casal. Tirar um arcano maior. A energia dele, não, da rival, do rival. E a energia do casal. Vamos tirar a energia do ser acertivo de vocês. O louco. Uma pessoa totalmente intensa, né? O louco, ele não pensa antes de fazer as coisas. Ele pega e faz. Depois que vai pensar, né? É uma pessoa totalmente intensa, assim. É uma pessoa teimosa também, tá? Então, o louco, ele se aventura nas coisas, né? O espírito brincalhão, olha. Tá? A consciência e a integração. Pode ser que a rival, tá? Que esteja doente por causa do ser acertivo de vocês. Tá? Vamos deixar aqui. Vamos ver a energia da rival. Olha. A repressão. É aquele sentimento que você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Quantos mais sentimentos vocês guardam, meus amores? De mágoa, ódio, rancor, rejeição, sabe? O corpo vai dando sinais. Vocês vão guardando, vão guardando. E o corpo vai dando esses sinais, tá? Então, pode ser ela que esteja doente, tá? Olha. O mestre, a espiritualidade e a voz interior, ó. A consciência dela, né? Achou o quê? Que seria feliz, que seria bem, que seria tudo ótimo. Sabe, meus amores? Eu não vejo, até hoje eu não vi, um casal que não brigue. Tem sempre uma discussão, sabe? Tem sempre uma discussão pequena, sim. Mas sempre tem alguma coisa. Não precisa falar assim. Ah, eu sou feliz, eu nunca briguei com a minha mulher. Eu nunca briguei com o meu marido. Nós sempre vivemos uma vida feliz. Ah, meus amores. Pelo amor de Deus, né? Acha-me, né? Olha. Ah, olha aqui, ó. O casal, ó. A amistosidade, alguém está com dó lá, tá? Momento a momento, eu vou ficar com você pra te ajudar a melhorar numa orientação. Olha aqui. E o diabo. Tá? Meus amores, quem possa estar doente aqui? A Ratazana, a Pioleta e o Zé Bochinha, tá? Por quê? Porque o ser de cruz deve ter aprontado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Dá pra vocês verem? Aqui, aqui. E aqui, o casal, tá? Vamos lá. Aqui teve uma volta, uma reconciliação. Mas não uma reconciliação de que a pessoa vai ficar lá porque ama. Uma reconciliação por quê? Porque a pessoa está doente, tá? Gratidão, gratidão. Sabe, o ser de cruz sabe que aprontou, tá? Sabe que aprontou. Alguém deve ter caído em cima da vida dele, né? Família deve ter ido atrás, né, meus amores? Espiritualidade, né? Eita! Gratidão, axé. Vamos lá. A raposa, falei, ó. Raposa aprontou, né? Os caminhos, ó. Ó, os trevos. O desequilíbrio, né? Os lírios. A espiritualidade, as estrelas. As cartas, vocês, o anel, o coração e as cartas. Meus amores, eu não vejo amor aqui, tá? Eu não vejo amor aqui. Não vejo amor. Não vejo... Eu vejo uma ajuda, tá? Porque a pessoa está doente. E essa pessoa teve que voltar. Essa pessoa, esse ser, essa ser de cruz aqui. Poderia estar com planos de ir até vocês, tá? Mas agora os planos parecem que mudaram, né? Teve que ficar lá um pouco, né? Com a ratazana pioneta e o Zé Bostinha lá. Por doença, tá? Mas não tem amor, tá bom? Mas tá lá. Teve uma volta. Mas essa volta aqui, eu não vejo uma volta certa. Tá? Não vejo uma volta certa aqui. Tá? Porque a raposa, ela me traz alguém querendo vir para os seus caminhos, ó. Mas teve um desequilíbrio, tá? Então essa pessoa foi orientada a cuidar lá pela espiritualidade. Porque olha, meus amores, ele ia pagar e pagar feio, se acontecesse alguma coisa, né? Devia pagar, né? Se acontecesse alguma coisa, que a ratazana pioleta e Zé Bostinha aqui. Gratidão. Vamos de letrinha? As letrinhas são as letras iniciais do Cera C de Cruz de vocês, tá? O que que é, Merlin? É só eu gravar o Merlin bem no meu pé. É o Cera C de Cruz de vocês e da Rival aqui, tá? A Rival aqui, meus amores, pode ter, tá? Um pouco mais de idade, sabe? Um pouco mais de idade aqui. Gratidão, Axé Rival ou Rival. Vamos lá? Nome e sobrenome, o apelido do Cera C de Cruz de vocês e de Rival. Não deu as letrinhas aqui, não tem problema. É um complemento, tá? Mas vocês ouçam o que a espiritualidade fala aqui. Tá bom? Vamos lá? Letrinha P, T, M, F, N, I, U, O e X. Teve uma traição aqui, tá, meus amores? O Cera C de Cruz de vocês traiu a Rival aqui. É por isso que tá desse jeito. Nossa, é um Cera C de Cruz de vocês aqui totalmente desmiolado, né? Não pensa nas consequências das coisas, né, meus amores? Faz as coisas, acho que por fazer, e não pensa em ninguém, né? Gratidão, gratidão, Axé. Vamos lá? Segundo montinho aqui do Buda, com Cigana Maria Rosa. Vamos limpar as energias aqui. Traga o Rival e a Rival aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração. Fale o nome dele, fale o nome dela, fale o nome do Cera C de Cruz. De vocês também. Se vocês não sabem com quem o Cera C de Cruz está, só pensa que está com alguém. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Opa, tchau. Gratidão, gratidão, gratidão. Aqui já teve uma briga. Aqui já teve uma briga, tá? Uma briga feia aqui, tá? Porque trouxe muito desequilíbrio pra essa situação deles, tá? E alguém que foi embora. Sabe aquela briga? Aqui pode ser triângulo, tá, meus amores? De vai e volta, vai e volta. Some. E depois, do nada, aparece como se nada tivesse acontecido. Aquela coisa assim, ah, eu sumi porque eu estava com a cabeça muito pesada. Estava com muita coisa no meu trabalho, no meu serviço. Eu tive que parar pra pensar. Sabe aquela mentira de sempre? Que você também está acostumada, ou acostumada a ouvir? Que agora você já está com o saco cheio. Tá? Então, teve uma briga aqui, tá? E a pessoa pode ter ido embora. Olha. Vocês também possam ter emprestado dinheiro, tá? Aqui pode ter vocês, não, né? Lá, tá? Possam ter emprestado dinheiro ali, ou estão brigando com um agiota, ou pedindo emprestado pra alguém, tá? E essa briga também saiu também por causa de dinheiro aqui, tá? Ó. Sabe aquela pessoa falando, ah, eu não fui eu. Ah, foi você. Ah, eu fiz por sua causa. Sabe? E aqui teve essa briga, tá? Alguém foi embora aqui. Tem alguém aqui muito orgulhoso, tá? Que não vai demonstrar que está sofrendo aqui também, tá? Então, teve uma briga de vai e volta, tá? Também pode ter uma briga também que ela emprestou um dinheiro pra ele, ou pra ela, ou seja, de Cruz, ou a Ratazana Pioleta, Zé Bostinha, não sei. Alguém emprestou dinheiro pra alguém aqui e não devolveu, tá? E a pessoa foi atrás. Ah, Zé, teve uma briga que feia, tá? Porque o chicote me traz manipulação, me traz briga, me traz abuso físico e abuso psicológico. Aqui pode ter saído. Tiro, porrada e bomba, tá? Vamos lá? Gratidão, gratidão. Quer ver que saiu até polícia? Eita, lelê. Opa, tchau. O pessoal inventa de tocar o telefone bem na hora que eu tô gravando. Só um minutinho, meus amores. Não, ele vai ficar tocando. Salve, salve, salve. Traga o ser a ser de Cruz de vocês aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Fale o nome dele, fale o nome dela. Gratidão. Gratidão. Vamos tirar direto já, tá? Fale o nome da rival, do rival. Traga ele aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Traga a energia dele ou dela aqui. E a Gui traga os dois. Fale o nome dos dois aqui. Vamos saber o que que aconteceu. Porque aqui teve briga. Teve briga, mas não vejo aqui que essa pessoa ainda foi embora. Vamos ver. Ser de Cruz de vocês. Ratazana, Pionetes e Bostinha. E o casal. Vamos lá. Um arcano maior pra complementar essa energia. Gratidão. Ratazana, Pionetes e Bostinha. E a energia do casal. Gratidão, gratidão, Axé. Vamos lá. A lua. Olha. Esconde alguma coisa. O silêncio. A solitude. É ele que vai e volta. Tá? E a preguiça. Vamos deixar assim do jeito que tá. Que tá bom. Eu sumo. Depois eu volto. Eu pego alguma coisa emprestada. Tá? Então aqui eu tô achando que é o ser. A ser de Cruz de vocês. Que tá indo e voltando. Vamos ver a Ratazana Piolenta aqui. Eita, Lelê. Olha. Aqui é os dois, tá, meus amores? Aqui o ser a ser de Cruz de vocês esconde alguma coisa. Tá? Aqui, olha. A Ratazana Piolenta. Além da ilusão sendo iludida. O compartilhar e a desaceleração. E a justiça. Uma coisa que eu vejo aqui, tá? Que eu falei pra vocês, tá? Ela sabe, tá? Que o ser de Cruz aprontou. Ele possa realmente ter levado um dinheiro embora. E volta a hora que quer dando uma desculpa. Tá? E, ó. Ela pode ter colocado ele na justiça, tá? Por causa de dinheiro. Essa briga aqui pode ter dado polícia, tá? Ó. Além da ilusão. O compartilhar. A desaceleração. Ah, depois eu te trago. Ah, quando eu voltar eu te trago. Olha, tá demorando muito. Por isso teve a briga, tá? Então, é o ser de Cruz de vocês aqui. Tá? Eu falei que é os dois. Porque ela aceitou isso por muito tempo, meus amores. Ela aceitou isso por muito tempo. Por quê? Porque ela aceitava ele vir e voltar toda hora. Vira e voltar toda hora. Ai, que vontade de espirrar. Ela aceitava ele vir e voltar toda hora. Então, um que esconde alguma coisa. Pegou o dinheiro emprestado dela. Ela emprestou. Vai e volta a hora que quer. Sabe? Não traz o dinheiro dela. Acabou numa briga. Acabou na polícia. E vai acabar aqui, ó. Na justiça, tá? Um. Ela processando o ser a ser de Cruz de vocês, tá? Gratidão, gratidão. Opa, o que eu tô fazendo aqui? Ó. Olha o casal aqui, ó. A abundância. O momento da colheita. E a consciência. E o carro. Ó. Momento da colheita. Alguém vai ter que tirar... Alguém vai ter que devolver aqui o que ela emprestou. Ele sabe disso. Olha aqui, ó. Perdi as rédeas da minha vida. Vai ter justiça aqui. Tá? O carro, meus amores. É o caminho. É vida. O carro, pra mim, me traz o bum. Tá? É. Ó a briga como vai ser feia aqui. Vamos lá? Gratidão. Axé. Vamos lá? Vamos ver o que Maria Rosa fala aqui pra gente. Nossa, um desequilíbrio total. Olha, meus amores. Aqui pode ter dado cadeia. Pode ter dado cadeia. Porque eu tô vendo a igreja aqui. A igreja... A igreja é a torre. A torre é como se a pessoa estivesse presa. Tá? Então, a pessoa pode ter ficado acordado lá na delegacia, tá? Os senhores ficaram lá na delegacinha por um bom tempo, tá? Porque aqui deu polícia e deu mesmo. Tá? Tira o porrado e bomba aqui dessa vez. Gratidão. Axé. Vamos lá? A árvore. Colheita. Caminho. Vocês. Não importa se é homem ou se é mulher. A foice. Outra colheita também. Teve término aqui, viu? O cavaleiro e o cavaleiro e o livro. Mas que deu briga aqui, deu uma... Olha aqui, ó. Olha a confusão aqui as nuvens, ó. E alguém arrumando uma solução pra isso, tá? Eita. Eu falei, ó. Pode ser, ó. E de volta. Gratidão, né? Gratidão, gratidão. Aqui deu briga e deu separação, tá? Só que a separação deu lá no meio da cela. Tá, meus amores? Gratidão, gratidão, Axé. Salve, salve, salve. Ó, aqui tem família envolvida também, tá? Família envolvida nos caminhos, ó. E tem vocês aqui no meio também, ó. Vocês vão ficar sabendo alguma coisa, tá? Nome e sobrenome, o apelido do ser, a ser de cruz de vocês. E rival. Não deu aqui no montinho, não tem problema, tá, meus amores? É só um complemento as letrinhas. Letrinha C. Letrinha Q. Letrinha L. Letrinha F. Letrinha R. S. A. X. E K. Beijo, meus amores. Axé. Eita, eita, eita. Caiu aqui de paraquedas, aproveita. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação. E deixa um joinha aí pra gente, ó. Crescimento do nosso canal. Um agradecimento à nossa espiritualidade. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam saber a verdade. Porque aqui eu sei que a espiritualidade fala. Tá, meus amores? Gratidão, gratidão. Axé. Eita, 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 hein? Confusão das maiores aqui nesse final de semana, hein? Deixe também as orações para o Canjo Miguel. Tá? E deixe também, meus amores, temas. Tá? Beijos, queridos. Até mais tarde. Fique aqui comigo que tem mais vídeo pra hoje. Tá? Axé. Tchau. Tchau. Tchau.